E rapaz, olha o Giga lá vindo, olha o Giga vindo, ele tá querendo a nossa fonte de calor aqui, sou um filhotinho aqui em defesa, mas tem o meu irmão também que pode ajudar, meu irmão, mostra quem é que manda pra ele lá, ó, ele até olhou pra mim aqui, meu irmão, isso aí, o Giga tá vindo, frenético, vou ameaçar também, vai pra lá, Giga, olha o Giga ameaçando, é sinistro, nasce ali de novo, eita, 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 vai lá o nosso pai agora, e os pais, mostra quem é que manda pra ele, tá mordido, eita, foi, eita, foi mesmo, mordeu, quebrou a perna dele, ae, já era, morder ele, vai, ih, rapaz, nosso pai tá machucado, tá muito machucado, por isso que ele tomou só umas duas ou três, eu acho, ó, tá recuando, tá recuando, Ae, recua, isso aí, vai embora, é nosso território, vou tentar empurrar ele ali, ó, vamos ver se a gente consegue, não, capaz, vou voltar, não dá pra ir ali, porque, tipo, nosso pai pode se levantar, e como ele tá machucado, ele vai acabar ficando mais ferido, pra proteger a gente, o Giga já foi embora também, então, não tem problema, isso aí, vai embora, aí, ó, muito bom. Isso aí, já era, tadinho, né, ele só queria um calor, mas, não tem o que fazer, galera, é nosso aqui, não dá pra dividir território, aí, vou dar um grito também, ae, boa, pai, isso aí, excelente, cara, ele tá muito machucado, olha só, o rosto dele, completamente ferido, vou pegar e deitar aqui do lado, Eu tô ficando com fome, na real? Ih, rapaz, tô ficando com fome mesmo, nossa, não tem comida aqui, vou apertar 4, sinalizar que tá tendo um problema, vamos lá, tô apertando 4 aqui, socorro, tô com fome, não, preciso comer, Eu acho que ele tá muito, será que ele tá sangrando, deixa eu ver, não, bom, ferido a gente sabe que ele tá, né, é visível isso, agora é sangrando, eu não sei, pelo menos dá pra ver, nossa, eu tô com fome, sai daí, irmãozinho, tu vai cair, não, não, vai cair, vai cair, vai cair, nossa, já era, já era, não tem o que fazer, caiu, Oh, tá vivo, eita, cara, o que foi isso, o cara caiu, sei lá, uns 10 metros de altura, e nem se machucou, eita, deixa eu ver, se eu cair ou, ah, tem água ali, oh, que interessante, eu preciso tomar água, aproveitar que o Giga foi embora, opa, quase cair, aproveitar aqui então que o Giga foi embora, Vou descer ali de boa, quebrei a perna, gênio, tá, eu tô chegando aqui, é bem na frente, ah, falta pouco, meu irmãozinho aqui tá me escoltando, percebeu que eu tô ferido, tô ferido, caraca, eu tô com tela 1, velho, agora que eu vi, eita, nossa, ah não, já tá se curando, belé, só preciso tomar água um pouco, Aê, consegui, perfeito, agora tomou água, volto lá pra cima, vejo se o pai tá tudo bem, e aí depois a gente sai, à procura de alimento, eu escutei o Giga gritando agora há pouco, Ahn, então, tipo, eu não sei se ele tá vivo ainda, do nada ele parou de gritar, então, sei lá, de repente tá a carcaça dele, podemos dar uma olhada, assim que eu me curar, vou deitar aqui um pouquinho, e esperar, né, o que tem pra fazer. Ih, rapaz, o Giga, ele não morreu, eita, nossa, eu ainda tô com a perna quebrada, só que dessa vez, eu tô com muita, mas muita, oh não, aê, ó, curou, caraca, que sorte, Bem, vamos lá, né, porque eu tenho que me alimentar, vamos ver se a gente encontra algum Orodromeia, ou até Psitaco por aqui, deixa eu ver, será que aqui tem? Não, eita, nossa, não quero quebrar a perna de novo, pronto, e a voltinha, opa, nosso pai tá bem já, e o Giga? Ele tá vivo, né, ele te escutou, só eu não sei se ele tá ali na frente ainda, ele pode ter ido pra outra fonte lá de calor, aquela que eu tô vendo daqui, ó, ele pode tá lá, eu vou gritar, bora, eu tô com fome, vamos, preciso me alimentar, e aí, qual é que é, hein, rapaz, ó o Giga, ó o Giga vindo, Ó o bicho vindo, moleque, ele vai querer revanche, provavelmente, deixa eu ameaçar, nossa, ele tá ali, velho, bem ali, ó, pelo menos parece, não tô vendo ainda, mas acredito que esteja, ó, tá vindo, tá vindo, beleza, bora, aí, eu tenho que me alimentar porque eu tô zerado, vamos com cuidado aqui pra não cair, porque a queda é feia, é, ali tem ele, beleza, Ih, rapaz, ele tá vindo pra cá, revanche, revanche, pior que nosso pai não tá 100%, coitado, não, e agora, o que a gente faz? Ele tá chegando, ó, ele tá chegando, vou ameaçar, ameaça o menino, ah, ele tá vindo, corre, corre, não, ah, não, tô muito atrás, Nossa, ae, cheguei, nossa, tô salvo, pelo menos por enquanto, deixa eu ameaçar, nossa, ele tá querendo, ah, vamos correr pra cá, ó, eu acho que ele tá querendo, ah, não, tá não, acho que ele quer pegar o, não, ah, deu, passei correndo, ah, ele quer a fonte termal mesmo, de fato, ele quer a lava, né, não é fonte termal, é lava, Ah, pode ficar com o território, não quero mesmo, vambora, nossa, ele podia ter ficado com aquele lá, ó, o que que ele quer o nosso? Ah, louco, só pra incomodar mesmo, quase caí, passou perto essa, deixa eu ir pro lado aqui, ó, pronto, eu já vou correr aqui pra frente, Porque, eu não sei se tem algum urodromeus, ou alguma, sei lá, alguma outra coisa, né, algum outro dinossaurinho, e, rapa, que isso? Tem um troca no meu rabo, sai, não tá saindo, acho que não sai, chapéu, velho, nada a ver, batei palma aqui, ó, tô batendo palma, galera. Olha só o que que eu enxerguei ali, ó, enquanto a gente tava subindo aqui, já que eu consegui recuperar a perna, tem dois paras, eu acho que eles estão ali num laguinho, eu não tenho certeza, pelo menos parece que é somente dois, pode ser que tenha mais, e também tem um filhotinho aqui em cima, que a gente enxergou, ó, ih, já gritaram, velho, acho que eles escutaram. O para virou pra cá, ó, e aí, filhotinho, tranquilo? Deu pra ver ele de longe mesmo, ele sendo meio branquinho? Esse preto denunciou ele, e aí? Beleza? Pode se juntar a nós aí, venha, isso aí, vamos lá tentar, pelo menos tentar pegar um dos paras, sei lá, Pode ser que a gente consiga Eu tô com fome, como vocês podem ver Daqui a pouco eu vou começar a tomar dano, então É, galera, a gente precisa caçar Tentar pegar pelo menos aquele filhote Bora, 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 bora O para já viu mesmo? Não tem o que fazer Ó, nosso pai aqui tá chegando sinistro Opa, tem que cuidar pra não quebrar a perna Eita, desceu a toda velocidade Nossa, vai pegar Vai pegar E tem o Alberto ali, ó Ih, rapaz Nem alcançou Não pode saber isso Ó, o Alberto saiu correndo também Pegou, toma Aê Boa, coitado filhote, velho Tá órfão agora Mas a gente tem que se alimentar Ui, deu lá o filhotinho Deu pena agora Tchau, filhotinho Espero que você consiga encontrar uma nova família Vamos se alimentar Porque essas bocas aqui, né Estão sedentas por comida Deixa eu me virar aqui e tentar Ah, dá uma mordida Peraí É difícil Vamos Aqui, ó Errei, quase Peraí, deixa eu girar de novo Estilo caminhão Dois mil anos depois Aí, consegui Perfeito Finalmente Vamos comer Ó, o nosso irmão aqui também tá tentando É que é difícil se alimentar É muito frio A carne meio congela rápido, né Aí, pelo menos agora a gente tem comida E também lava pra se escantar Pronto, tô 100% Pode comer aí, irmão O outro pequenininho tá conseguindo? Tá conseguindo Se bem que ele tá comendo o chão, né Mas beleza Vamos ficar aqui do lado agora Deitar e descansar E bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço pra vocês Tudo de bom Valeu Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri